O meu abraço mais é possível, mais afetuoso, mais carinhoso às minhas conterrâneas e aos meus conterrâneos. As nossas boas-vindas sertanejas aos visitantes, os nossos renovados votos de gratidão, não ao governador, mas ao governador e ao bem-feitor de Sousa, João Azevedo. A João Azevedo e a sua equipe, numerosa, competente, laborosa, seminal, profícua. Eu devia saudar a cada um, por nome e por sobrenome. Tão somente pela exigualidade do tempo, eu cumprimento a equipe do maior governador da Paraíba de todos os tempos. Em nome dos meus conterrâneos, Linofo Pires, Deus Dede Filho, Cláudio Furtado, quero saudar ao nosso vice-prefeito, Zé Tio Oliveira, ao vice-governador, Lucas Ribeiro, a outro bem-feitor de Sousa, Linofo, deputado federal, o Wilson Santiago, aos deputados estaduais que nos honram com a companhia, meu confrade Chico Mendes, o nosso presidente do parlamento paraibano, Adriano Galdino, aos meus filhos, receber João Zé Vila, na companhia dos prefeitos, os meus colegas Roral, João Neto, Marcelo, Geroso Júnior, na companhia do guerreiro, Aldeone Albrancos, é sempre um prazer, em qualquer Luquinha do Brasil, data do ano, Luquinha, é sempre um prazer, a qualquer momento, mas nesse mesmo, é ainda, junto com a letra, o responsável pela consecução, o sucesso que é, esse evento, que cresce a cada ano, ou aumenta a casa, ou troca de casa, porque está ficando um pequeno ginásio, da UFCG, junho, receber vocês, João, é sempre um momento especial, mas nesse mês, é muito mais especial, nesse mês, a nossa terra, a terra que é, mãe, das oito cidades, faz nova idade, faz Tiberio e Ronaldo, aniversário, 169 anos, e vão estar aqui, junto, com esse grande instrumento, popular, de escuta, de escuta popular, que transforma Paraíba, também, para Parabéns a Sousa, do melhor modo, que a política pode fazer, trazendo, benefintorias, que são tantas, inúmeras, e tão importantes, que eu gastaria, muito mais do tempo, que me foi concedido, para citá-las, esse é um momento, para celebrar, o lago da estação, a Peribertal, o Napoleão Laureano, a Alça Oeste, as escolas, as creches, os ginásios, para celebrar, o saneamento, o asfaltamento, que vai nos levar, Zé Nildo, a cumprir a meta, de construir, 500 ruas, pavimentadas, até o cabo, da missão, nós não, não queremos, nenhuma ruim, Sousa, que padeça, de pavimento, qual seja ele, em paralelo, ou em asfalto, esse governo, é profundo, nas obras, de Petricau, é inteligente, é sede, dessas obras, mas também, é um governo, uma construção humana, solitária, e esse legado, João, que inspira, para a Iba, também nos inspira, Sousa anda, nesse mesmo trilho, Sousa, perpaz, essa mesma senda, Sousa, é filiada, Aldeone, a essa mesma causa, nós temos aqui, o orgulho, de termos, vários programas, estendendo a mão, principalmente, que para nós, é prioridade, a mulher, o maior, programa, municipal, de ajuda, social, da Paraíba, o Estado, tem um, está na mesa, que referencia, a Paraíba, para o Brasil, aqui, eu digo, pelos recantos, nós damos, o pão, e são, 26 mil, pães, pelo pão, na mesa, o Estado, dá, o almoço, pela, quantia simbólica, de um real, e o município, dá um jantar, às pessoas, e, por consequente, dignidade, eu espero, que esse exemplo, seja replicado, João Azevedo e a sua equipe, o nosso Estado, tem um empreender, Sousa tem um fazer negócio, um banco municipal, e é o maior banco municipal, da Paraíba, com 13 milhões de ativos, que só agora entrega, 300 mil reais, 1 milhão e 200 mil reais, por ano, e prestando dinheiro, sem juros, para a economia informal, para o micro, empreendedor, e esse, mês, inquieto, não satisfeito, tocando a nossa revolução, estamos criando, mais dois programas, o Novo Lar, quem precisa, vai receber, uma equipe, em sua casa, dando contigo, e perguntando, o que é necessário, para tornar, sua moradia digna, a Prefeitura, vai entregar, materiais, de construção, de modo indistinto, para aqueles, que precisam morar, que necessitam, por dignidade, morar, comodamente, instalaremos, esse mês, o Novo Lar, e ele será, perene, como é, perene, o meu bebê, como é, perene, o fazer, negócio rural, como é, perene, o Mais Alimentos, estamos, também, José Pedro, inspirados, em seu governo, criando, mais visão, quem tem, o programa, de Mais Visão, no Brasil, construindo, com recursos, próprios, um centro, oftalmológico, para dar, um, de São Inivista, Roberto, para fazer, cirurgia, para dar, um óculos, também, distintamente, eu poderia, aqui, elecar, de uma por uma, as 63 horas, que nós, tocamos, simultaneamente, nesse dia, em Sousa, eu poderia, dizer, que estamos, investindo, nesse quadrinho, 300 milhões, generais, mas, eu, preferi, João, falar, das obras, das obras, que representam, o governo, solidário, progressista, que eu dirijo, que o seu, exemplo, José Pedro, que o seu, exemplo, anime, a Paraíba, para que nós, tenhamos, mais, prefeitos, progressistas, para que nós, tenhamos, mais, gestores, do sentimento, humanizado, de fazer, tão somente, o bem, é o bem, que nos motiva, é o bem, que nos agrega, é o bem, que nos anima, e é o bem, que me faz, dizer, com muita ênfase, que Sousa, e ainda, será, mais, terra, de gente orgulhosa, de gente altiva, trabalhadora, pujante, e feliz, boa noite, um abraço, um beijo, e o meu carinho, o meu afeto, mais genuíno, a cada uma, e a cada uma. nosso mundo obrigado, ao prefeito, parceiro, da participação, da Carolina, do Fábio,